aaaai ouvi gente eu acho que esse mano acho que foi o primeiro vídeo que eu comecei gritando que deu um eco, eu vou gritar de novo só pra vocês verem aaaah eita meu deus do céu o pessoal que ta passando o avião lá em cima escutou esse grito ai ooooooooooooooo mano como vocês sabem a ben patrocina o canal aqui mano só de olhar pro energético já tem vontade de tomar seria muito bom ooooooooooo 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 e é o seguinte vou deixar o instagram da bang passando aqui o instagram do CEO da bang também que ele posta várias coisas legais lá no instagram dele, posta muitos stories e o primeiro link da descrição você vai sair no site da bang caso você queira comprar algum produto deles e mano é sério é bom, é bom, é bom e caso você queira comprar com 25% de desconto mano 25% é só você usar esse código que ta aqui aqui é joao25 vou fazer o código que quiser então é isso rapaziada, valeu bang aí por estar patrocinando o canal o primeiro link que você compra com 25% de desconto e segue eles no instagram também e o joão fica com 20% hey brooo aaaah eu sou o joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal essa câmera não... o legal é que eu tusso, a carol pegou minha mania de tusse também ela sempre dá danar tusse dia no início dos vídeos agora comigo pra me acompanhar nisso não ta parecendo que ta com zoom não? é uma impressão minha hein? será que ta ficando com zoom agora? agora eu acho que ta deixa eu voltar aqui, pera aí gente eu to voltando aqui, coisa rápida tá? vocês me esperam aí enquanto isso vai deixando o like no canal, vai se inscrevendo aí também tá? que a gente ta rumo a 6 milhões de inscritos então se inscreve, muito fácil pra se inscrever só ir aí embaixo no botãozinho vermelho se inscreve no meu canal, no meu channel maravilhoso que eu sei que vocês amam e adoram é o seguinte, to aqui com a Caroline muito bom ela ta meio gripada, hoje ela ta meio moadinha a nariz dela ta meio escorrendo deixa eu ver se tem uma catota aqui gostoso também estamos aqui com quem? com ela nada mais nada menos que Leticia Ellison do apelido pessoal Leticia Ellison e é o seguinte rapaziada a gente vai fazer um vídeo de imitando tiktoks hoje entendeu? só que não vai ser tiktok normal porque senão vai ser muito sem graça porque como a gente já produz tiktok, mais ou menos né? a gente tenta até mandar uma lancinha aqui a gente vai fazer um vídeo imitando alguns tiktoks bizarros alguns tiktoks proibidões entendeu? a Bibi fez um vídeo no canal dela reagindo a tiktoks proibidos tá vendo? passa pra todo mundo e a gente vai pegar alguns tiktoks e reagir a eles no próprio tiktok tem alguns vídeos que são pesados que são proibidos lá mas a gente não vai reagir aqui porque acaba sendo muito pesado tem uns que até passa do limite mas tem uns que eu pesquisei no twitter lá tiktoks proibidos e apareceu uns indianos porque a galera meio que tava excluindo a galera da Índia do tiktok falando que era muito bizarro alguns tanto que tem até uma conta no twitter que chama noncontact tiktok ou zoeiras do tiktok ou tiktok sem sentido alguma coisa assim e a gente vai pegar alguns desses tiktoks que não tem muito sentido e a gente vai simplesmente imitar pra vocês tá bom? tá bom? faz deb for haters canal lê faz deb for haters assim ó então a gente vai reagir ao tiktok entendeu? porque a gente também não sabe quais tiktoks a gente vai imitar vocês vão ver a nossa reação e logo em seguida a gente imita pra vocês tá bom? e vamos tentar ser o mais perfeito possível vamos conseguir? talvez não né? mas a gente vai tentar ó, é o seguinte vou até arrumar aqui bonitinho, tudo lindo, maravilhoso né? o primeiro tiktok a gente vai imitar e vai reagir eu não sei se você já assistiu mas eu já assisti ele várias vezes no twitter porque eu acho que ele virou muito meme antes mesmo de eu começar a gravar tiktok esse tiktok já tinha virado meme toque da indie que tipo os caras one done, one done, one done, Safira e aí fica um pra um lado e um pro outro com a cabecinha assim já viu? não então a gente vai reagir agora mas como de costume não pode rolar a música do tiktok se não a gente toma copyright eu vou cantar essa música pra vocês tá bom? então Mateus, vou cantar aqui pra você você pega a minha voz e usa no tiktok não vai reagir agora não entendi feliz e triste você entendeu? não entendi é ó, é basicamente isso a gente vai tá aqui calma, fica aí você pode ficar aí sentada tá? você vai fazer o linha de frente aí certo? então ó, eu vou tá aqui certão? vem pra cá vai vai ter que fazer triste é isso basicamente é isso vamos só assistir de novo pra ver como que o cara da frente muda o rosto dele agora tem a Jaquina agora tá feliz será que deu certo? não eu não sei se deu certo mas tentamos e o intuito de ficar triste e feliz a gente conseguiu agora o segundo tiktok é um tiktok que é... sei lá não tem contexto direito o cara tá com o celular na mão é meio bizarro vamos pro reaction aqui tá? pera, acho que eu pronto o menino sai do elevador toma um rodo o outro vai embora rindo a menina picou do meu menino suave? tá mas esse vamos precisar da Leite Anderson tá preparada Leite? sim ah, você vai participar do vídeo com a gente então você vai precisar reagir aqui também vem aqui bacana eu sabia que ela ia falar somos três e aqui temos três cada um vai ser um certo? pode ser assim ó eu posso tá parada Carol vem eu pico o rodo na Carol certo? e eu faço o que? ajuda a Carol depois se ajudar a Carol eu passo atrás você estica a perna me dá um rodo vamos ver menino saiu do elevador tomou um rodo vai ajudar picou o rodo entendeu o rodo? eu gostei entendeu? tranquilo bem vingativa bem vingaderson até por haters braaaa o nosso cenário do segundo vídeo já tá pronto como não dá pra sair do elevador aqui porque não tem espaço Carol vai sair de trás do banco eu vou tá parado aqui e a lei vai surgir dali pra ajudar a Carol tá bom? o celular já tá gravando ali e é isso o engraçado desse vídeo repara na Carol caindo Matheus vai colocar a Carol caindo aqui em câmera lenta pra vocês só isso espere ela cai em câmera lenta ela cai em câmera lenta e outra ela continua aqui ó tipo ó ela nem cai ela fica assim ó parece que tá dando reflexão é que eu fiquei esperando ela chegar e eu fiquei assim cadê a lei? agora que esses tiktoks não fazem sentido nenhum porque porque que o cara ia derrubar o outro? tá ligado? vingança mas vingança do que? a menina derrubar o cara eu até entendo porque a menina ficou brava lá o cara derrubou o moleque à toa mas por que que o primeiro derrubou o... ah você não faria isso né? óbvio que não o cara sai do elevador e fala vou derrubar esse idiota aí eu sou truncho você não faria isso né? jamais derrubou uma pessoa do nada mas é isso jovem conseguimos os dois tiktoks nenhum ficou perfeito que o primeiro a gente esqueceu a hora da Shakira a gente deu uma confundida que é a parte do sorriso aqui ó ó ó ó como a gente tá bom nisso ó a gente fez igual aí tá ao contrário agora eu tô certo não tá porque você tava triste eu tava feliz é os dois felizes e os dois tristes sério? sério tipo aqui ó não é não é sim ó feliz aí galera João então a gente fez errado eu fiz o contrário Caroline a gente vai deixar errado agora porque a gente é inovador e a gente é original entendeu? a gente tá imitando sim a gente tem entendido que depois da Shakira eles ficavam felizes não tipo é os dois porque antes era cada gente vamos morar de novo não é isso eu gosto assim eu gosto da inovação eu gosto do errado eu gosto da inovação e mostrar a realidade eu fiquei as duas vezes olhando só o menino da frente o menino da frente ficava invertendo sim eles invertem eu não olhei o de trás entendeu? aí eu achei que eles estavam fazendo o contrário um feliz e um triste é legal que a gente descobre as coisas que a gente errou duas horas depois que o vídeo já começou mas tá bom vocês estão preparados pro terceiro tiktok? porque eu não faço a menor ideia de qual seja né porque a gente tem que reagir primeiro pra vocês peraí é o seguinte esse aqui o menino se ferra certo? mas eu acho que eu tenho mais controle sobre o meu pé eu não acho olha isso gente eu vou colocar pra vocês só pra vocês entenderem ó um com a garrafa na cabeça e o outro virando a verdadeira voadora certo? acerta a cabeça da pessoa deve doer deve doer sim e agora eu sou o menino você acha que você vai conseguir dar prago? não a gente tem que fazer certinho carolina você vai acertar a minha cabeça com chute ó eu tenho um controle total sobre o meu pé tá então faz você acha melhor? não, você consegue? acho melhor bom, se você garantir que você consegue controlar o seu pé eu deixo você não tá garantindo nada né? não consegui nem garantir minha respiração eu não tô nem respirando aqui imagina o pé na minha cabeça vamos tentar vou te dar só um chute na cabeça agora só de teste fica aí parada certo? João, eu tô com dor de cabeça Olha como eu tenho o controle, gira o pé Tá, beleza, pode ser tu Entendeu? Você quer você? Não, pode ser tu Tá Então é isso, precisamos de uma garrafa Temos a garrafa Esse TikTok a gente preferiu descer pra ter um espaço melhor Pra eu girar minha perna pra chutar, né? Porque dentro da casa da Carol a sala é pequenininha Aí eu tenho medo de girar a perna, acertar alguma coisa Quebrar alguma coisa e ainda acertar a cabeça dela Quer testar você, me dar o chute? Não, eu tô de sai Então, ufa, ainda bem, melhor eu Mano, eu vou dar tão forte assim Ah, você vai Ah, você vai Ele vai voar nessa piscina Coloca a garrafinha na cabeça Ó, eu acho que é melhor nesse banco aqui, ó Ou nesse Nesse aqui? Com certeza aqui Tenta normal, coloca a garrafinha na cabeça Isso, deixa eu ver como é que tá Muito bueno, muito bueno Ó, vou dar um normal, só pra ver Posso ir? Foi Só um teste Foi só um teste João O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu queria fazer um teste pra acertar a garrafa Mas eu não entendi muito bem o que aconteceu Ela virou e bateu em mim A parte de baixo a gente ia dar um beijo Passarada Passarada, não passarás Ó, tá vendo? A gente tá recriando as coisas Teste do namorado, não passarás Para de passar, viando Eu tô gravando, eu já falei Antes da gente gravar, tava um silêncio da pai Ligar a câmera, passa tudo Passa cachorro, latindo, gato, miando, passa tudo Eu acho que tem que bater na minha cabeça Vamos recriar de novo? Não, é porque a gente tá recriando aqui, entendeu? A gente não tá imitando 100%, a gente tá aqui na recriação Gente, olha o que aconteceu Na hora que a garrafa girou A parte de baixo Não, foi a garrafa, ó Ela girou e bateu Ele levantou o cabelinho assim Mas deu certo Então é isso Vamos pro último Tik Tok agora A gente vai fazer o reactzinho aqui pra vocês, tá bom? Ó, a gente já fez um parecido Que era com a blusa A blusa cai, você pega a blusa E eu vou atrás da blusa Agora eu acho que é o mesmo conceito de Tik Tok Só que com o celular Você vai entender agora, ó Tira a foto Foi pra trás Mesma coisa Vem um, dois, três, que nem Mesma coisa Só que vai ser você aqui, ó Tira a foto Ó Já meteu pra trás aqui Esse aqui, você não vai falar não Entendeu? A gente não tem outro celular Porque o celular delas ficaram lá em cima Só tem um momento que a gente precisa gravar Então a Carol vai tirar uma selfie com a minha carteira Não, esse aqui foi fácil, não foi? É porque a gente já fez esse Esperava mais, entendeu? Mais emoção O da blusa foi mais difícil Eu mais trabalho, entendeu? É verdade Gente, então é isso Se vocês gostaram da gente imitando o Tik Tok Que não tem nada a ver Que não tem sentido São os Tik Toks aí, né? Que a galera fala que é proibido Que é o Tik Tok sem contexto nenhum Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal da Carol também Que ela tá batendo 2 milhões de inscritos Um beijo É nóis Tamo junto Deb for Haters E é isso for reiki E aí E aí E aí Obrigado.